E aí galera, esse vídeo é a continuação do vídeo anterior sobre o congelador que foi furado. Já foi soldado, tá a impressão. Agora vamos... Agora vamos tirar o nitrogênio, né, pra fazer o vácuo, pra fazer a carga de gás. Essa fita isolante a gente coloca pra marcar a direção do ponteiro. Tenha cuidado pra não esquecer de colocar a válvula antes de fazer a carga. Vou conferir se a borracha tá ok. Tchau. 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 Agora galera, vamos deixar em vácuo. Um tempo, pra tirar a umidade do sistema e o álcool. E também na hora de que a gente solda, é bom a gente enrolar o capilar e travar ele com a braçadeira para ele não ficar solto, para ele não embaraçar nas coisas. E esse filtro é bom ele ficar para dentro também do gabinete, porque se o cliente encostar a geladeira na parede, alguma coisa assim, parecida, o filtro não ficar esbarrando para a gente trincar a solda. Beleza, galera? Agora vamos deixar em vaga. Aqui, galera, já foi feito um vácuo de duas horas. Agora vamos fazer a carga. Antes de desligar a bomba, a gente tem que fechar o manume. Fechar a bomba, para evitar dela entrar em umidade nela também. Para colocar a mangueira na botija, é bom colocar ela com a curva para cima, porque nós vamos passar o gás de uma botija virada. Abra o gás. Abra o gás. Abra o gás. Faz a pulga. E direbutija. Nós vamos passar o gás aqui por pressão, porque não tem etiqueta do peso da quantidade de grama de gás. Aqui, para a gente ter uma média, a gente, é bom, a gente, quando a gente vai fazer um equipamento, tem uma média de tempo. No caso, eu uso seis segundos. Agora vou ligar o equipamento. Agora vou ligar o equipamento. O compressor já partiu. Pressão para cair. Agora vamos desligar a botija. Agora vamos desligar a botija. Fechar o braço. Agora a gente observa pela pressão. A gente pode deixar em torno de cinco, de cinco pci, mais ou menos. E observar a grade também. Ela tem que esquentar totalmente, por igual. E o filtro fica um pouco morno. E vamos observar a reação dela lá dentro. Aqui ela já está gelando. O gás já está expandindo. E a pressão já está baixando. E aí, galera, se ficar acima de 10 pci, daqui umas meia hora a gente volta e olha. A gente tem que tirar um pouco do gás que está na linha. E vamos deixar em teste. Aí, se durante os dois dias ela age legal, é só liberar o equipamento. Beleza, galera? Quem gostou do vídeo, dá um joinha. E, se possível, se inscreve no canal. Beleza, galera? Muito obrigado por ter ficado até no final do vídeo.